Ei, vagões! Algum de vocês conhece alguma música pra ajudar a passar o tempo? Esta vai ser uma longa jornada, sem nenhuma música. E a grande locomotiva vapor azul Thomas está ficando mal-humorado. Ele precisa de um pouco de animação. Vamos lá! Thomas! O dia clareou e temos que seguir, é só você ter vontade e tudo bem. Se quiser ser alegre, nada vai te impedir, mal-humor não faz bem pra ninguém. Há tantas coisas pra vermos, é só você olhar e logo o seu sorriso vai voltar. Chega a te fazer cara feia, chega a desempensar, tudo vai ficar bem, é só tentar. Vamos lá! É só tentar. Vamos lá! O céu azul vai te acalmar, não deixa a vida só passar. Se lasir mais do minha cupidá, o eu é na. O céu azul! O céu azul! O céu azul! E a tristeza é como uma venda que não te deixa ver. E faz tudo ao redor escurecer. O importante é se animar, não se abater. E tudo pode acontecer. Vamos lá! Vamos tomar! É só tentar. Vamos olhar! Vamos lá! Vamos tomar! E não deixa a vida só passar. Não deixa a vida só passar. Se lasir mais do minha cupidá, o eu é na. Vá um pouco mais devagar, Thomas. Você precisa ter cuidado com os animais nos trilhos. Eu sei tudo sobre isso. Nós encontramos animais nos trilhos o tempo todo em Sodor. Eu apenas dou um pequeno toque no meu apito e eles logo saem dos trilhos de novo. Vamos lá! Ou seja pouco tomar! É só tentar! E o sorriso vai voltar! Vamos lá! Ou seja pouco tomar! O céu azul vai te acalmar. Não deixa a vida só passar. Se lasir mais do minha cupidá, o eu é na. A África é um país maravilhoso! A África não é um país, Thomas. A África é um continente. Já passamos por muitos países diferentes. E vamos passar por ainda mais antes de chegarmos a Dar es Salaam. Eu achei que você tinha dito que estava acostumado a animais nos trilhos. Sim, mas nós não temos elefantes gigantescos em Sodor. Bom, eu não aconselho você a apitar para ele. Pode acabar descontando em você. Talvez a gente devesse seguir um caminho diferente. Eu não vejo nenhum outro caminho. Você vê? Vai dormir, elefante. Vai dormir, elefante. Fecha os olhos. E vai dormir. Só deixa a gente seguir em frente. E vai dormir. Estes vagões são muito diferentes dos que temos em Sodor. Eles não são tão problemáticos. É o que estamos dizendo. A África é um continente incrível e muito diferente da sua Sodor. Eu% E vai dormir. E vai dormir. Tchau, tchau.